Oi Mário, tu lembra Mário daquele dia que eu fui lá na Construarte fazer algumas copas? Quando cheguei lá, deparei contigo. Aí você disse sim, a senhora é tia da Karine? Eu disse sou, mas sabe Mário, aquele teu sorriso desde aquele momento me cativou. Depois veio vindo o namoro e daqui a pouco Mário, foi aquele susto, mas por que? O teu sogro me ligou e disse, pelo amor de Deus, a Karine está grávida? Eu disse, não, que não seja por isso. Olha Mário, nunca esqueço, quando cheguei lá na casa, ela estava chorando, sentada perto do sofá, segurando o telefone e o rosário. Daí conversamos, até chorei junto, mas me sentia muito feliz. Daqui a pouco veio o casamento, toda aquela festa, toda aquela bagunça, uns correm daqui, outros correm de lá. Enfim, o casamento saiu perfeito. Daqui a pouco nasceu o Patrick e depois adivinha quem? Veio a Marinha. E todos esses momentos, Mário, realmente foram assim uma festa entre nós. Você é um cara muito legal, super trabalhador, muito querido e a gente espera que realmente todos esses momentos marcantes que você está deixando entre nós, continuem para sempre. E como diz o Raul Gil, que a gente sempre tira o chapéu, então para você eu coloco e tiro o chapéu. Feliz aniversário! Oi, Mário. Agora é a nossa vez, né? Lembra quando tu aparecia lá em casa e muitas vezes a gente nem mandava tu entrar, nem te tratava muito bem? É, era uma fase, né? Agora a gente se dá super bem e tu sabe que a gente gosta muito de ti. Quando deu essa confusão de casamento e filho, foi uma correria, assim, mas hoje está tudo bem e tu sabe que a gente gosta muito de ti e tudo que tu me pede a gente sempre acaba fazendo. E eu quero que tu sejam muito felizes e eu te desejo muitas felicidades e um grande parabéns. E eu quero te desejar muitas felicidades porque eu te adoro muito como cunhado e espero que vocês dois sejam muito felizes e adorei quando vocês me convidaram para ser matrinha da Marília. É isso. Mário, essa é a sua família e desejamos parabéns. Feliz aniversário. É isso. Mário, quando tu começou a vir aqui em casa, tu era um menino de uns 13 anos. Tu achava muito bonitinho, muito educado. Daí tu começou a passear aqui em casa, vinha, dormia, até que um dia o Alex fez uma cama no chão para ti e arrancou um pedaço da minha bicama. Até hoje tu comia bicama pela metodinha. Mário, quero te desejar muitas felicidades. Que tu e teus filhos sejam muito felizes. Tua esposa, tu é um guri muito bom. Muitas felicidades. Mário, eu sempre te tive como irmão. Às vezes paro para pensar, lembrar do passado. Lembra? T.T. e Mário Rodolfo. Aquele dia que tu fosse lá no Zédio. E de lá nós fomos, nós fomos lá no Tibete Sul, tu nem tinha carteira. Aquele dia que tinha um baile, aquele baile lá no Grêmio Fronteira. E que tu tomou umas cachaça e daí te balhasse, nós tivemos que te lavar. Enfim, tu ficasse em casa. Pois é, cara. Hoje a tua vida mudou bastante, hoje tu já tem dois filhos. O fato de tu ter casado, distanciou um pouco nós dois. Mas, bacana, eu sei que o dia que eu quiser contar contigo, eu posso contar porque tu me faz isso. Tu pra mim é um irmão, cara. Eu te desejo tudo de bom, cara. E um feliz aniversário. Valeu, Mário. Pois é, né, Mário? O tempo passa, hein? O tempo de colégio, Mário Rodolfo. Desaprontava, né? Você, o Sem Potreiro, né? É... Amor, Titanic. O tempo passa. Então, te desejar feliz aniversário. E... O que eu posso dizer? Furou o disco. E furou o disco, né? Corta, corta, corta. Felicidades. Felicidades. Valeu. O Mário estava me rindo aqui agora que tu... Talvez saísse para fazer uma festa com o alemão, mas tu só iria vomitar. Tu só queria vomitar, daí o alemão até ficou preocupado contigo. Dizendo que perguntou para ti, o Mário, quem sabe tu comece alguma coisa que fez mal. Diz o Mário, não. Ou até, antes de casa, eu comi uma paçoquinha de sebo gelada. A paçoca de sebo gelada. O alemão perguntou para o Mário, o Mário disse, é uma paçoquinha de sebo gelada. Mas, esse sebo do que que era? Diz ele assim, é, era sebo de gambá. Ah, bom. De gambá, então pode ter demurado o estômago. Mas, daí, respondeu o Mário, eu disse, é, mas como? Não passou a acontecer uma gelada. Eu sou acostumada a comer, não está acontecendo uma gelada. Não quer que é outra coisa que te servir lá. Diz ele, não, tinha uma saradinha lá, ela tinha um postinho de loja, assim. Parecia loja molhada no mel. Aquilo que eu estou meio desconfiado, me brilhou um estômago. Mas, de qualquer forma, não interessa o que aconteceu. Interessa que eu te desejo um feliz aniversário. Mário, a mãe está aqui para te dar os parabéns pelos teus 20 anos. E quer dizer que a mãe te ama muito, filho. E que pode tu não ter saído daqui, mas hoje tu estás aqui. E transformaste nas nossas vidas uma árvore. E dessa árvore veio dois lindos galhos. Que a mãe ama muito, tu, teus filhos, a Karine. A mãe quer agradecer por hoje ser um bom pai, um bom marido e um ótimo filho. Os parabéns. Mário, quero te dar os parabéns pelos 20 anos bem vivido. E dizer que eu me sinto orgulho de ter um filho igual a tu, os dois netos, que eu amo muito, a Karine. E desejar felicidade para ti até agora. O que é que eu posso dizer mais? É a única coisa que tu, eu sei que tu tem uma angústia de não ser bonita que nem eu mesmo. E o resto, tá zerado. Tá. Bora. Três. Mário, queria te desejar um feliz aniversário. Que tudo de bom acontece na tua vida. E eu sei o teu compadre, né? E que... Tu é um irmão muito bom pra mim. Às vezes foi muito chato, mas... Mesmo assim eu gosto de ti pra caramba. Valeu.